Eu não vou fazer isso 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 Até amanhã Eu não vou fazer isso Eu não vou fazer isso Eu não vou fazer isso propósito para o meu irmão, estamos juntos na série. Oh, number one! Vocês chamam o que é number one? Número Mundial! Estamos aí ao Xé Xé, junto a um lado, já disse. O que somos mexidos e criados é? Na zona J, principalmente, Shellers. Shellers City, zona de grafite. Snake O G, original, gangster, para mim foi um grande orgulho, irmão. Porque eu quando saí dos 14 anos estive privado da minha liberdade e ver-te dançar como tu estavas a dançar, irmão, para mim foi um privilégio ser o teu irmão. Fécil em Portugal. Fécil em Portugal. Fécil em Portugal. Música Eu cativava-me sempre esse velho, este velho, esse amigo que até de Portugal é um bocado pequeno para ti, eu vi, eu estava com muitas pessoas, não, não são problemas de ESE, eu vi um bocado, muitas problemas de ESE, Eu faço uma cena, o que elas mais adoraram daqui, nós que viemos daqui, por exemplo, eu fui como b-boy lá fora, o que eu mais gostava de mim lá fora? Eu sei, adorou daqui a tudo, mas tipo, a forma de eu dançar, a forma original, a forma que eu tinha de dançar, eu me feio mexer! Quando tu me disseste que eu fui a tua inspiração, eu, Snake O G, original Gangster, para mim foi um grande orgulho, irmão. Porque eu, quando saí dos 14 anos, estive privado da minha liberdade e ver-te dançar como tu estavas a dançar, irmão, para mim foi um privilégio ser o teu mentor. Quero que saibas que é com orgulho que digo aqui em primeira mão que tu vais ser o meu colega de trabalho no meu projeto de dança. Mostrar o que é a essência do breakdance e dos b-boys em Portugal. Próximo para ti, meu irmão, estamos juntos. Vou terminar isto desejando tudo o bom e do melhor, porque tu sabes aquilo que foste. Não estás a ver quem és, mas vais saber no futuro quem vais ser o grande b-boy, Zé Carlos, MÁ STYLE! P-T-R-O-A-N-N-E-N-F-O-S-T-O-S-T-O-S-S-C-A-S-T-O-S-T-O-S-T-O-S-T-O-S-T-O-S-T-O-S-T-O-S-T-O-S-T-O-S-T-O-S-T-O-S-T-O-S-T-O-S-T-O-S-T-O-S-T-O-S-T-O-S-T-O-S-T-O-S-T-O-S-T-O-S-T-O-S-T-O-S-T-O-S-T-O-S-T-O-S-T-O-S-T-O-S-T-O-S-T-O-S